Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais vídeo de localizações diárias dos traficantes de Ganvan para a data de hoje, galerinha, dia... Hoje é dia 30 de julho, galera, ontem eu não gravei vídeo, mas estou trazendo hoje aqui para vocês, tá? Já vamos começar o vídeo aqui, mano, mostrando a localização diária do evento da Ganvan para a data de hoje, beleza? A Ganvan na data de hoje, galera, está localizada aqui, tá? Em Sun Shores, mas precisamente aqui atrás, aqui, deixa eu mostrar aqui, dependendo do jeito que você vier, né, pode ser que ela esteja aqui atrás ou pode ser que esteja aqui na frente, mano, depende por onde você vier, aqui, tá? A Ganvan, vou estar mostrando aqui a localização certinha no mapa para vocês, ela está localizada aqui em Sun Shores, próximo ao Mar Alamo, tá? Você pode pegar como ponto de referência tanto essa loja de tatuagem aqui como também essa lojinha aqui, eu não sei porquê, mano, mas o meu menu daqui está bugado, então não aparece ali o nome das lojas, tá? Mas está fácil, mano, é uma localização bem fácil para você chegar por aqui que você vai estar encontrando aí a Ganvan. Lembrando que as armas para essa semana, galera, estão machete, SMG Tática, fuzil avançado, pistola pesada, infidelite, fuzil militar, faca e pistola metralhadura, arma elétrica, canhão elétrico, é... Qual é a outra arma? Destruidora de Lares, também a Arminha Pen, todas essas outras armas, mano, talvez chegue aí na próxima quinta-feira. Lembrando que as armas sempre mudam toda quinta-feira aqui no jogo, beleza? E já vamos então para a localização dos traficantes, primeiro traficante para a data de hoje, já deixa aquele likezão e bora lá. E o primeiro traficante, galerinha, para hoje, dia 30, tá? Ele está localizado aqui nesse posto aqui, esse posto aqui de gasolina próximo aqui ao cassino, ele está aqui atrás, tá? Já vou estar mostrando no mapa aí, ó, é esse carinha que está aqui, eu puxando esse baseadozinho aqui, ó, esse careca ali que é o traficante da vez, tá? Esse é o primeiro, ele está localizado aqui próximo ao cassino, chegando aqui no cassino, você sobe aqui, ó, nessa rua, e aqui é onde tem um posto, beleza? Então, você pode vir por essa lojinha aqui, a loja número 10, que você vai estar encontrando ele ali, tá? Beleza? Então, ele está aqui atrás desse posto, tá? É só você descer ali no posto aqui, um posto, que você vai estar encontrando ele ali, beleza? Ele vem por ali, ó, ali é onde está a lojinha 10, está lá no final, você vem de lá, e passa para cá, que você vai estar encontrando ele, beleza? Bora ir para a segunda localização, então, do evento dos traficantes de hoje. Já o segundo jogador, galera, o segundo... Já o segundo traficante, galera, a gente está aqui próximo a esse estacionamento aqui, você está vendo aqui esse estacionamento aqui, e daqui para frente aqui, você vai estar indo lá para a praça, né? Ou é para ali, não lembro, certo? Mas eu vou estar mostrando aqui no mapa certinho, aquela localização, tá? Você vai chegar aqui, ó, a praça está aqui, cadê a praça? A praça está aqui, ó, você vem pela rua da praça direto, você vai chegar aqui, nesse ponto, tá? Não tem nenhum ponto de referência aqui tão fácil assim, mano, que eu posso estar mostrando, a não ser se você tiver a agência aqui, tá? Se você tiver essa agência, você vai encontrar bem facinho ele aqui. Do contrário, você tem que vir pela rua da praça mesmo, que é o mais prático, mais fácil de você encontrar, tá? Você vem pela rua da praça, passando aqui embaixo desses viadutos aqui, você já vai estar spawnando o ícone dele aqui. Ou você pode também localizar, se você estiver com todos os ícones abertos no mapa aí, dos eventos, tem essa corrida aqui, esse evento, né? Ela é escorrida nesse tipo, última equipe sobrevivente aqui. Também tem essa corrida aqui, que é a equipe mata-mata. E também tem essa corrida acrobática aqui, que é tudo aqui nas proximidades. Essa localização, galera, eu ainda não tinha visto dele, tá? É aqui, perdoe a S&R Bus. Ele tá aqui embaixo no metrô, mano, tá? Nessa leira, eu sou aqui. Vou ter que entrar aqui embaixo. Aí, esse aqui, mano, eu não tinha visto ainda nenhuma vez ele aqui. Primeira vez que eu tô vendo. Você vai entrar aqui na entrada do metrô. Vai vir aqui embaixo. Ele vai tá aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. Tá? Então, ele tá meio difícilzinho, essa segunda localização. Mas se você prestar bem atenção aqui no mapa, você vai conseguir localizar ele fácil. Beleza? Então, deixa o like aí, que essa aqui deu trabalho, mano, pra achar. Bora lá pra terceira localização. Já a terceira localização, galera, já não tá tão difícil assim, já tá mais fácil. Ele tá localizado aqui atrás dessas casas aqui, ó. O canto aqui. Eu esqueci, acho que aqui é o local do Lester, se eu não me engano, no modo história, uma coisa assim, ele vai tá atrás dessa garagem aqui, tá? Então, você vem aqui, ó. Passa aqui. Tá aqui atrás. Tá com a boca aqui. Passa aí. É aqui desse lado aqui, ó. Tá aqui ele. É esse mano aqui que é o terceiro traficante, beleza? Abrindo aqui no mapa pra mostrar a localização certinha. Esse aqui já tá bem mais prático, mais fácil de achar. Tá? Próximo aqui. Próximo a essa loja de tatuagem aqui, número 5. Tá? Você chegando aqui. Vindo aqui pra loja de tatuagem número 5, chegando aqui nessas proximidades, já vai spawnar aí no seu mapa. E você vai achar ele facinho. Lembrando que tá atrás aqui dessa casa, tá? Então, essa aqui é a terceira traficante. E bora aí pra localização então, galera. Agora da... Do baú do naufrágio. Lembrando que são sete baús pra você tá pegando aí todos os... São sete baús pra você tá pegando aí todos os... Lembrando, galera, que são sete baús pra você tá desbloqueando o traje da fronteira, beleza? E cada um deles vale 25 mil. Bora lá pra localização dele. Chegando aqui, galera, na localização, que também é uma localização que eu ainda não tinha visto do baú do naufrágio. Próximo aqui é a arena, tá? Tem a arena ali atrás. Você chegando aqui, deixa eu abrir aqui no mapa certinho pra vocês. A arena tá aqui. Normalmente também aparece um traficante aqui nesse estacionamento. Mas agora você vai ter que vir aqui, ó, nessa pontezinha aqui, ó, pra baixo da arena, tá? Chegando aqui nessa ponte, você vai ter que descer aqui, tá? Quando você chegar aqui, você já vai começar a escutar já o barulhinho já do... do sino do baú, né? E ele tá aqui embaixo, ó, tá? Olha ele aqui, ó. Então esse aqui é o baú do naufrágio pra data de hoje, dia 30 de julho, beleza? Então vamos coletar ele aqui. Como eu disse, 25 mil. E pegando sete desses consecutivos, você desbloqueia o traje da fronteira, beleza? Então é isso, moçada. Essas são as localizações de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa o likezão. Ontem não teve localização. Eu tive que fazer uns trabalhos aí separados aqui fora de casa. Não deu tempo de entrar no PC. Mas hoje tá aí, mano, as localizações. Então é isso. Deixa o like. Valeu, fui.